Bom dia, Marcos. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno Pereira, bom dia a você e a todos que nos assistem através do Tribuna Livre. Justamente, Bruno, esse crime ocorreu na noite de ontem aqui em Campina Grande, no bairro do José Pinheiro, na rua Silva Jardim. De acordo com informações, a vítima estava neste local, como vocês estão vendo agora, conversando com alguns populares. Ele que foi identificado como sendo Smaciel Kelvin da Silva, momento em que foi alvejado com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. Após o crime cometido, pessoas que estavam aqui com ele tentaram ainda fazer algo, mas não conseguiram. A polícia civil foi acionada através da delegacia de homicídio, veio aqui, realizou rondas e buscas no local. E agora fica mais um caso aí para a especializada identificar quem cometeu este crime aqui na cidade. Qualquer informação, o cidadão pode também manter linha direta através do número 197, Bruno Pereira. 7h50, estamos ao vivo no centro da cidade para mostrar o movimento.